O que pode fazer um super-herói para que seus maiores fãs fiquem orgulhosos? Salvar toda uma cidade do perigo do mal? Proteger os seus admiradores de um grande acidente? Enfrentar grandes desafios para resgatar uma única vítima? Tudo isso você já viu em algum filme, série ou até mesmo na vida real. Mas e quando um grande herói se decide somente a se tornar mais parecido com um fã? Na história de hoje você vai conhecer Túlio Catellani, o herói de Valentina. Quer saber mais sobre esse grande super-herói? Não perca esse vídeo, todos a bordos aqui no Jet of News. Túlio Catellani é o nome de um grande super-herói, que há semanas atrás era apenas uma pessoa comum, como qualquer outra. E não foi por um grande feito que ele se tornou um grande herói, mas por uma grande atitude que mudou a vida de Valentina, sua filha. Valentina foi diagnosticada com amimelia fibular, uma rara doença que determinou muitas coisas em sua vida. A doença trouxe uma grande limitação, pois a pequena nasceu sem a parte inferior de uma de suas pernas. Mesmo assim, ela consegue se locomover normalmente graças ao uso de próteses. Desde os primeiros anos de vida, ela teve acesso a esse mecanismo pelo Hospital Estadual da Criança. Sua adaptação foi tão grande que ela encara a prótese com muita naturalidade. A prótese precisa ser trocada periodicamente. E numa dessas ocasiões, o pai teve uma grande ideia, e por isso se tornou um super-herói. Ele decidiu que tatuaria uma prótese igual a da filha, em uma de suas pernas. A mãe de Valentina adorou a ideia e incentivou Túlio a surpreender a filha. Ele aproveitou que gosta muito do Homem de Ferro e se inspirou no herói para se tornar um super-pai. As cinco sessões de tatuagem lhe custaram um pouco de dor, mas sua determinação em se parecer mais com a sua filha e a se tornar um pai de prótese mudou a vida de Valentina. Ao ver a nova tatu do papai, os olhos da pequena brilharam. As fotos no Instagram de Túlio revelam o seu grande amor pela filha e o quanto ela se identificou com um papai que agora usa uma prótese permanente, assim como ela. Linda história, não é? Um pai realmente faz tudo pelos seus filhos e é um herói ainda que nos mínimos detalhes. Você já sabe que histórias emocionantes assim você só encontra no nosso canal. Então não perca tempo, deixe seu like, inscreva-se aqui e compartilhe com os outros amigos. Porque afinal, grandes emoções você só vive aqui, no Jet of News.